Olá pessoal, eu Bronsa Regina aqui com vocês e hoje eu vou falar do cacto dedo de dama. Se você gostar do vídeo, deixe aquela curtida, comente ou partilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Vem comigo! Cacto dedo de dama Nativo do México, é perene, ereto e pode atingir 15 cm de altura. Suas hastes são longas, verdes, cilíndricas, suculentas recobertas por espinhos e parecendo dedos. Os espinhos formam pequenas estrelas e podem ser de diversas cores, branco, amarelo, creme, castanho, marrom e vermelho. As flores são pequenas, no formato de sino e podem ser brancas, amarelas ou rosas. Deve ser cultivado a sol pleno ou meia sombra. Não tolera solo encharcado. Eu rego uma vez na semana. O substrato deve ser arenoso, rico em matéria orgânica e bem drenado. Multiplica-se por sementes, por estacas de ramos e mais facilmente por separação dos brotos. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus